O secretário-geral da CGTP critica o Primeiro-Ministro por não ter dito nada sobre a questão dos subsídios na reunião desta quarta-feira com a Intersindical. Em entrevista esta noite à IRTP Informação, Arménio Carlos acusou Passos Coelho de dizer hoje uma coisa e fazer outra amanhã. Abordámos várias questões, nomeadamente os cortes, a necessidade de se alterar as políticas, mas o Sr. Primeiro-Ministro nunca se dignou falar sobre esse assunto, nem tão pouco aprofundar a matéria. Como é que vê essa atitude do Primeiro-Ministro? Não era suposto que num encontro com a CGTP este assunto fosse abordado antes de uma entrevista à rádio? Eu creio que sim, mas mais uma vez temos um Primeiro-Ministro que persiste em dizer hoje uma coisa e amanhã fazer outra. Nós não nos podemos esquecer que esta questão agora dos subsídios de Natal e de subsídio de férias não pode estar dissociada de outras posições que o Primeiro-Ministro tomou, estou-me a lembrar, em Outubro. Em novembro do ano passado afirmou que 2,8% era o limite da recessão, que não eram necessárias medidas suplementares e pouco tempo depois estávamos nos 3,3%. Neste caso concreto o Banco de Portugal já fala em 3,4%. Para as questões do desemprego, o Sr. Primeiro-Ministro disse que está preocupado com o desemprego. Hoje apresentámos um conjunto de propostas. Obrigado. Obrigado. Obrigado.